A gente tem mais que 10 minutinhos, né? Mais duas perguntas aqui. PJ, fui extremamente questionada a respeito do porquê de Pilar e se você tiver a ideia de fazer o filme, se isso viraria, se poderiam surgir livros spin-offs a respeito de cada um dos personagens dos outros livros, dos principais, principalmente dos orixás. Eu já tive algumas conversas sobre isso. Tem um pessoal de quadrinhos, por exemplo, que vem me perguntando por que ele não faz, pega isso, ou por que você não pega e escreve um livro sobre cada um dos orixás, contando a história, as histórias deles, a história da Pilar, a história de outros personagens que vão aparecer nesse livro agora. Eu tenho vontade. Talvez eu faça isso um dia. Não é uma coisa que... Não é uma emergência pra mim, sabe? Não é aquela coisa que está acontecendo. Mas, quem sabe, de repente vira série, vira filme, vira... O universo começa a crescer e eu preciso trazer outros escritores que queiram me ajudar também e tenham essa sensação de urgência pra colocar uma história... E o mundo do entretenimento tem muito isso, né? Então, pode ser que isso aconteça. Eu não diria que sim, nem que não. É uma vontade que talvez aconteça rápido, que talvez aconteça muito mais tempo, mas não é o plano do curto prazo, não. Vamos lá pra trás. Oi, Vitor. Tudo bem? Tem mais uma. Tem mais uma? Tá bom. Isso. Eu sou maranhense, tá? Estou há nove anos aqui em São Paulo. E aí? Nasci, né? No meio disso tudo, um pouco do Tereco. Então, isso primeiro é muito assim que normal. É uma coisa que acontece espontaneamente. Eu gostaria de saber o que que tinha acontecido assim de diferente lá em Codó em questão do sobrenatural. Se você viu alguma coisa, sentiu alguma coisa. É, gente, eu sou bem assim, porque quando eu vim de lá, nós todos temos o dom traçado. Tanto que o Deus de dois mundos, né? É muito a minha vida e por isso essa pergunta. Amei esse livro, viu? Te amo! Te amo também. Aconteceu muita coisa lá em Codó. A Codó é uma terra muito doida. O marido é assim. Assim, pra começar, eu me ver dentro de um lugar que eu descrevi no livro e que era exatamente como eu tinha imaginado, sem eu nunca ter estado lá. Isso é uma sensação que toma conta de você. Mas eu acho que a coisa mais maluca que eu disse foi o seguinte. Ao longo das 20 horas que eu passei em Codó, eu cheguei na casa de Mestre Vitor do Barão, né? O pai de santo mais famoso de lá. E aí a gente chegou lá e ele perguntou assim, vai embora quando, meu filho? Fica aí. Falei, não, eu tenho que ir embora amanhã, Mestre Vitor. Falei, não, fica aí. O cara tá muito rápido, espera, vai mais devagar. E aí, toda hora que ele encontra, eu pensei, não, tá muito depressa, calma. E a gente esperando lá pra falar com ele. E não dava, e não dava, e não dava, e não dava, porque ele tinha aí pra... Acabou que a gente desistiu, foi ver outras coisas. E depois, no final, passou lá pra almoçar e ir embora. Quando a gente viu as coisas que a gente tinha que ver, que viu o cemitério onde a Pilar foi enterrada, que viu a igreja onde ela foi concebida, que viu a fábrica onde ela trabalhava, viu o lugar onde a tia dela fez o trabalho pra ela poder se preparar pra receber os espíritos que falam pela família dela. Viu tudo isso e voltou lá relaxado. Foi uma viagem de uma hora, na verdade, de uma hora e meia quase, vindo desses lugares, mas que pareceu que passaram quatro horas. Foi assim, é como se o Codote tivesse dobrado o espaço-tempo ali. E aí a gente chegou de volta na casa do Mestre Vitor, relaxado, aí ele olhou pra nossa cara, assim, deu um sorrisinho, aí entrou, aí voltou todo paramentado, disse, agora tudo bem. Aí deu uns passos na gente, falou com a gente, conversou, mas ele não falou com a gente enquanto a gente não parou com a nossa maluquice de cidade grande, de capital, de que tem que correr, tem que fazer, tem que cronograma, até a gente se relaxar e viver um tempo da magia de lá, ele não conversou com a gente. Aí depois ele foi lá e foi a pessoa mais doce do mundo, quando ele estava, tinha ficado doente, ficou uma vitalidade com os seus, sua idade avançada, uma vitalidade incrível. Mas foi a história, isso foi muito impressionante. O Arthur está ali, ele estava ali que me levou, e ele viu isso acontecer. Foi uma coisa muito impressionante mesmo. É dessas coisas que o tempo se dobrou pra ensinar uma lição pra gente, que a vida não pode ser tão rápida assim. Sabe quando você vai esperando um homem muito sábio, ele vai dar uma lição pra gente. Aí o Arthur fala assim, ele não vai ser do jeito que você espera. E aí foi isso. Não, não, depois, depois, é até muito tempo, é muito rápido. Calma. E aí a lição era isso mesmo. Gente, calma, as coisas acontecem no tempo delas. No tempo da magia, diferente. E eu falo, tudo bem, aprendido. Anotada, isso daqui, muito obrigado. Gente, a última perguntinha aqui na frente. Oi, PJ, tudo bem? Eu queria saber se... No processo da criação, tanto do Dunge de Dois Mundos, quanto desse livro, se teve alguma coisa, não só na história, mas também na parte de divulgação da história, que teve uma influência, vamos dizer assim, do PJ publicitar em cima do PJ Espechou? Sim. Eu lembro quando eu fui publicar o meu primeiro livro, quando eu estava procurando uma casa, eu falava assim, olha, não sei se esse livro vai ser bom, mas o lançamento vai. Porque, como publicitário, eu sei fazer o barulho, né? Eu tenho... E eu penso visualmente, eu tenho uma estrutura que... Eu escrevo todos os dias. Eu escrevi todos os dias nos últimos 20 anos. Sempre falando uma história curta. Então, eu sei mudar cenas, e o desafio para mim foi fazer a composição das cenas virar uma história mais longa. Isso que eu não sabia, isso eu sabia fazer. E hoje eu me sinto muito mais confortável com isso. Mas o lado publicitário ajuda, ele dá uma... Uma estrutura de vida, e dá uma velocidade de produção muito grande. E a literatura também leva muita coisa de volta para a propaganda, de pensar histórias de modos diferentes, de entender a motivação de personagens, de se colocar na vida daquele personagem, em vez de simplesmente colocar uma historinha de um produto lá. Então, a minha vida é um yin yang ali, né? Eu tenho um lado e outro que eles parecem que brigam, mas na verdade o equilíbrio entre eles é o que faz a coisa andar mais para frente. Agora já estou pegando e indo lá na Ásia para falar no livro de África. Não é uma confusão na nada, mas é isso. Como é que é? Tem, será que vai ter gente? Será que as pessoas vão comprar? Será que vão ler? Será que vai ter alguma... Será que eu vou me receber bem? Será que vão te contar? Mais um... Só mais um, vai. Uma última pergunta. Última, rápido. Repai, eu vou correr. Eu prometo correr. Oi, PJ, já te peguei ali, já te agarrei na hora que você chegou. É o seguinte, falando sobre o abuso religioso que você citou, você tem noção do que tanto Deus e os dois mundos, quanto o livro da Pilar, ajuda a quebrar esse preconceito com relação às religiões africanas e tudo mais? Porque eu tinha. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que também eram da Rádio de Cagoblé e tudo mais, e que eles não falavam que eram do Cagoblé, que eu não sofria preconceitos. E através da leitura dos Deuses de Dois Mundos, eu passei essa leitura para outras pessoas que não tinham essa visão. E o que aconteceu? Elas começavam a ver de uma outra maneira. Como isso chega para você? Pelo Facebook, pelo bate-papo com os leitores, com toda essa interação que você tem. Ela chega de uma maneira muito espontânea, por causa das histórias que as pessoas contam. Normalmente elas ficam, mas você tem noção de como você faz? Eu não sei se eu tenho noção de tudo, mas eu tenho ouvido e é muito grande o Cagoblé, porque foi por isso que eu comecei. Meu primeiro livro teve como objetivo brilhar contra o meu próprio preconceito, e tanto que, se você olhar os meus livros anteriores, o personagem mais importante é Enxu, que era porque eu tinha mais medo de todos. Então, eu falei assim, que me mexa na vida das pessoas e que fique uma marquinha ali por muitos anos também. E quando isso acontecer, me encontrem, porque é uma delícia. Gente, muito obrigada a todos vocês. Obrigada. 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 Tchau, tchau.